Música Queridos telespectadores da Rede Vida de Televisão, o Canal da Família e também o Canal da Boa Música E o Canal das Grandes Surpresas Musicais Vocês não sabem o prazer e a emoção que estou tendo, não eu, só como todos os amigos aqui da Rede Vida, Equipe Técnica E todo o pessoal daqui do estúdio, realmente o Dominguinhos deu uma balançada no coreto aqui Fazia tempo que a gente não tinha um momento musical como esse, Dominguinhos Muito obrigado pela sua presença e dos meninos aqui maravilhosos Você é o? Eu sou o Odair Silva E você? Flavinho Lima Flavinho Lima e o querido Dominguinhos E sempre com coisas maravilhosas para levar até vocês, queridos telespectadores da Rede Vida de Televisão E lembrá-los que o Dominguinhos está inteiramente à disposição para shows em todo o Brasil e também para o exterior E vamos à próxima música, Dominguinhos Perfeitamente Eu fiz um chorinho há algum tempo, ele é novo, eu fiz e depois fiz uma parceria com Fausto Nilo, que é um dos grandes compositores desse país Lindo, 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 maravilha E o Adelson Viana, que é um grande músico do acordeon lá de Fortaleza, gravou e botou do discípulo para o mestre Que beleza de nome de título, né? Pois é, aí depois a Elba Ramalho gostou da letra que Fausto fez, aí gravou Que lindo Assim mais dolento Que maravilha É um chorinho bem amável E você vai brindar os queridos telespectadores da Rede Vida de Televisão com esse chorinho maravilhoso do Dominguinhos Vamos lá, Dominguinhos Olá Domingo 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 Amém. 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 E agora com vocês Uma cena do filme Escolas de Sereias A inesquecível Ethel Smith irá dar um show Neste mesmo órgão que está aqui Eu vou até apagar a luz para ficar igual Naquela época o órgão não era iluminado Essa iluminação foi colocada posteriormente Com vocês, Ethel Smith E a música Tico Tico do Fumar Vamos lá? Tico 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 Mais uma vez, que pena que o tempo passa e voa. Mas não se esqueçam que no próximo primeiro sábado do próximo mês, temos um encontro aqui na Rede Vida de Televisão, o Canal da Família, às 10 da noite, 22 horas, horário de Brasília. Eu tenho certeza que vocês irão adorar o nosso convidado do próximo programa também. E, infelizmente, vamos ter que encerrar. E o Dominguinhos vai tocar uma música que nós acabamos de tocar de várias maneiras. Agora ele vai tocar do jeito que o mestre gosta de tocar, o tico-tico no fubá. E você tem o microfone para despedir também, Dominguinhos, dos queridos telespectadores de todo o Brasil. Ed Costa, muito obrigado pelo convite. Agradeço a toda a sua equipe que trabalhou nesse programa, que está trabalhando e dizendo do bom tratamento que nós recebemos aqui na Rede Vida. Muito obrigado. Obrigado a você, Dominguinhos. Você é o nosso convidado de sempre. Agradeço a você, Dominguinhos, Agradeço a você, Dominguinhos, Agradeço a você, Dominguinhos. Abertura